Música Que tempo gostoso, né? Este final de semana aqui Considerando as coisas Que são eternas Diante daquilo que é passageiro Alguns vão Simplesmente Ter o contato, mas não vão dar interesse Por isso E outros vão ter Ontem Nós estávamos lá no casamento E Deus Me usou pra falar sobre O milagre do casamento O casamento é É um negócio difícil E Nós tratamos dos Dez pontos Que marcam A crise de um casamento E onde ele precisa de milagre E tinha um casal lá Que já estava de advogado Pronto pra De repente A família me chamou assim Você está vendo aquilo? De mãozinha dada Ele abraçando ela Eu só posso entender Me disse a tia dele Eu só posso entender que foi o poder da palavra de Deus Porque eles já nem se falavam Ele veio Dizendo Eu vou Só pra cumprir um Um compromisso com a família Então nós sabemos Que a palavra de Deus Ela é poder É ela que faz Nós não pudemos fazer nada O Humberto Está ali Um amigo lá do Rio de Janeiro Ele foi muito amigo Do meu cunhado Que era pastor Fui pastor com ele lá no Rio E o meu cunhado dizia que sim Nós Ele era engenheiro também Que o Humberto Nós Somos apenas um cano na parede Ninguém sabe onde o cano está na parede Mas quando você abre a torneira A água jorra Que Deus nos mantenha sempre Como canos Escondidos na parede Que nós não Não nos Apresentemos Mas que Onde o Senhor nos colocar Cada um de vocês Como cano na parede Na hora que abrir a torneira Ou apertar o botão A água A água A de jorrar Por meio de você Na sua vida Na sua família Nos seus negócios Onde você estiver Que a vida de Cristo Não é De final de semana Em alguma comunidade Isso é importante Mas não é só isso A vida de Cristo É No dia a dia Na nossa casa Nos nossos trabalhos Nas nossas vidas E ontem A questão que ficou aqui Eu passei Um pedaço da manhã Da madrugada Olhando aquele texto Porque dele Por meio dele E para ele É tudo Glória a ele Eternamente Amém Dele É causa É origem Por meio dele É a via É o caminho E para ele É o objetivo Tudo Na vida do cristão Começa nele É ele quem realiza E é para ele Que tudo é feito Também eu queria Começar aqui Com uma frase De Jonathan Edwards Jonathan Edwards Foi um Um homem de Deus Que viveu Nos Estados Unidos Na Nova Inglaterra E era um pregador Um pregador cano E cano Sem ferrugem Descia água pura Ele disse uma Uma palavra E assim Como ensinava Muito bem Jonathan Edwards Na graça eficaz Nós não somos Meramente passivos Nem ainda Deus faz uma parte E nós o resto Mas é Deus Quem faz tudo E nós fazemos tudo Deus produz Tudo em nós E nós Agimos tudo Por isso É Ele mesmo Quem produz Nossos próprios atos Comeu o resto Deus É o único autor E a fonte adequada Nós somos somente Os atores Desta fonte Nós somos Em diferentes aspectos Totalmente passivos E totalmente ativos Entendeu A questão de ontem Eu não faço nada Eu faço tudo É esta Vamos voltar A olhar esse pensamento Vamos voltar Na graça eficaz O que é graça eficaz Uma graça Sem mistura Às vezes a gente põe Graça Com Um pouco de suor Com um pouco de lágrimas Nós temos Nós temos Três Três É Líquidos Do nosso corpo Aí a tricotomia Entendeu Caramba Três líquidos Do nosso corpo Que Que são Considerados Ah está lá Três líquidos Do nosso corpo Que são considerados Fatores De Esforço Lágrima Suor E urina Sangue não Sangue é sempre De graça Sangue é morte Mas esses líquidos Aí são Às vezes a gente Luta E eles são Perigosos Quando eu mostro As minhas lágrimas Para Chamar a atenção A lágrima Tem um lugar Dela Mas às vezes A lágrima É uma forma De comover As pessoas E levar Para um lado Um lado Um lado puramente Emocional Mas nós Precisamos Da graça Eficaz Que é quando Deus faz Tudo Para quem Nada merece Na graça Eficaz Nós não somos Meramente Passivos Passivos O que é uma pessoa Passiva O que é um Passivo Passivo E não faz Nada Passivo Passivo Nós não somos Meramente Passivos Nem ainda Deus faz Uma parte E nós Fazemos o resto Esse menino Aqui Jonathan Edwards Com 17 Anos Ele já Estava Pensando Teologicamente Como um Homem De 70 Anos Quando ele Escreveu Isso aqui Ele tinha 19 Anos Mas ele Dependia Do senhor Na graça Eficaz Nós não somos Meramente Passivos Nem ainda Deus Faz uma Parte E nós O resto Mas é Deus Quem faz Tudo E nós Fazemos Tudo Como pode Ser isto? Como é que eu vou Entender Esse paradoxo? Deus Produz Tudo em Nós E nós Agimos Tudo Por isso É ele Mesmo Quem produz Nossos Próprios Atos Deus É o único Autor E fonte Adequada Nós Somos Somente Os Atores Dessa Fonte Nós Somos Em diferentes Aspectos Totalmente Passivos E Totalmente Ativos Agora Nós vamos Abrir Nossa Bíblia Em Filipenses Capítulo Capítulo 2 A partir Do Versículo 5 Filipenses É uma Carta Em que o Apóstolo Paulo Escreve Na Cadeia Ele Estava Preso Na Prisão Marmentina Marmentina Em Roma Eu Entrei Nessa Prisão Quando Eu Fui Visitar Eu Tenho 1,80m E Eu Tinha Que Andar Curvado E Andava Assim Felizmente Paulo Era Nanico Paulo Era Baixinho Você Sabe Que O nome Paulo Significa Pequeno Ele Era Saulo E Era Em Homenagem A Saúl O Homem Mais Alto No Seu Tempo Lá Israel E Esse É Um Dos Problemas Nossos Nós Queremos Ser Distintos Visíveis Nós Queremos Ocupar O lugar De Importância E É Isso Que Causa Tantos Problemas Na Vida Da Gente É A Teomania É O Veneno Da Serpente E Paulo Foi Convertido Foi Convertido De Saulo Para Paulo E Esse Paulo Deus De Propósito Fez Assim Você Tem Uma Tradição De Grande Ainda Que Você Tenha Nascido Pequeno E Eu Quero Que Você Seja Pequeno Para Depender Totalmente De Mim Porque É Na Fraqueza Que Nós Temos O Poder Porque Na Fraqueza Nós Dependemos Inteiramente De Deus Ele Estava Escrevendo Essa Carta Uma Cadeia E É A Carta Mais Alegre De Todas As Cartas Que Ele Escreveu Das Treze Cartas Que Ele Escreveu Essa Daqui Ela Ela Sai A Alegria Pelos Poros Em Quatro Capítulos Dezenove Vezes Ele Fala Da Palavra Alegria Gozo Contentamento É É Uma expressão Como é que Você é preso Abandonado Por muita gente Ele vai dizer assim Depois Os meus amigos Todos Me desprezaram Só ficou Você Tito E mais uma Falando Para Lucas Ah Como é que Você vai viver Assim Contente Paulo E ele Então Dá Uma Receita Nessa Carta E Para mim Esse Texto É Um Dos Textos Mais Enigmáticos Da Bíblia A partir do Versículo 5 Até o Versículo 18 Nós vamos Ler o texto Vê o que ele diz Vamos lá Tende em vós O mesmo Sentimento Que houve Também Cristo Jesus Eu vou só Tentar É Mexer com Essa Questão Tende em vós O mesmo Sentimento Ou Tenham A mesma Atitude Ou Tenham O mesmo Despreendimento Que houve em Cristo Jesus Para mim Essa Palavra Encaixa Ela é a que melhor Encaixa Sabe Traduzir É uma das coisas Mais difíceis Uma das coisas Mais difíceis Que existe É traduzir Porque nem sempre As línguas Elas são Tem as mesmas Correspondências Então tem dificuldade E eu acho Que Aqui ele está dizendo Tenham Vocês Está falando Para os crentes Da igreja de Filipos Uma igreja Que quando Paulo Começou lá Ela começa Com uma mulher Chamada Lídia Ela escutava Paulo falar Na beira do rio Ele não tinha um lugar Para falar Ele estava falando Na beira do rio E ela escutava E diz Que o Espírito Santo Abriu o coração Dela Para ela ouvir As palavras E ela foi convertida E ele passou Um tempo ali Ela convidou ele Para ir para a casa Dela E ela Ele não quis ir E aí Ele ficou lá E tinha uma moça Na cidade Que era adivinha E ela começou A falar Umas coisas Umas coisas Bonitas Estes são os servos Do Deus Altíssimo E vos anuncia O caminho De Deus Propaganda De graça E ele No princípio Não percebeu Que se tratava De uma artimanha Satânica E até que Depois Diz o texto Que Depois de muitos dias Ele percebeu Que Era o diabo Que estava fazendo Daquilo E Mandou ele Para a casa dele Mas isso Isso lhe custou Uma bela surra E é a única vez Na Bíblia Depois De Jesus Em que alguém Apanha Pelado Mandaram tirar As roupas deles E bateram Neles Imagina Com uma roupa Com uma camisa Já é Difícil Agora um homem Apanhar Pelado Levaram Para Para a cadeia Puseram os pés No tronco E esses homens Ele e Silas Tinham Um dueto Não é desse dueto De Sertaneja De música Sertaneja Não Era dueto De verdade Era um dueto Que vinha da dor Eles cantavam E louvavam a Deus E a meia noite Deus fez uma visita Inesperada Abriu as portas Do cárcere E eles foram Libertos E o carcereiro Apavorou Se apanhou uma espada E ia se matar Você vê E Paulo viu No escuro Porque eles estavam sem luz Depois é que ele perde a luz A visão espiritual E é uma coisa que pouca gente tem A visão espiritual E ele ia se matar E Paulo diz Não faças isto Rapaz Todos nós estamos aqui Porque ele teria que prestar contas Depois as autoridades Pelos presos E De repente Ele pergunta E o que eu devo fazer Para ser salvo? Se crê No Senhor Jesus Cristo Será salvo Você e sua casa E aí Paulo e Silas Entraram na casa Do carcereiro E Pregaram a palavra E o carcereiro Foi Passar Um guento Nas costas dele A igreja surgiu Neste contexto Um contexto De Luta De dificuldade E esse homem E esse homem Não tinha Uma lembrança Porque quando a gente Tem Um problema Que nos fere A gente fica com A lembrança Marcada Puxa Naquela cidade Olha como foi Que eu fui Recebido Ele não tinha Essa lembrança Ele fala de uma maneira Muito alegre Muito feliz Muito contente E agora ele diz Assim Ó Vocês tenham O mesmo Desprendimento Que houve em Cristo Jesus Que desprendimento É este É que Ele tendo O mesmo sentimento Ou desprendimento Que houve em Cristo Jesus É o seguinte Pois ele O que? Subexistindo Ou existindo Essa é uma palavra Dificílima De traduzir também Porque antes de existir Ele já era A existência Pressupõe tempo E ele está Além do tempo Pois ele Subsistindo Em forma de que? Em 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 Caracteres De Deus Em Posição De Deus Não julgou Como usurpação Ou ser igual a Deus Mas Antes O que? Assim mesmo Assumindo a forma De certo Tornando-se Em semelhança De homens E Em 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 Você Vai Ver Aqui Que Há Um Patamar O patamar Aqui É Deus Jesus Estava Na forma De Deus Estava Na essência De Deus Estava Estava Na Na No topo E Ele Não Agarra-se A ideia De Deus Mas Ele Esvazia-se Começa Um processo De descer Aí ele Diz que A si mesmo Antes de Vamos Voltar Antes A si mesmo Se esvaziou Essa É a palavra Que mais Caracteriza A fé Cristã É o Esvaziamento De nós Mesmos Para sermos Cheios Dele Mesmo Esse Processo É o processo Da cruz Esvaziou-se A si mesmo Assumindo A posição De Servo Você sabe Que Servo Quem é que está Dormindo aí Acorda Posição De Servo Ah Eu sou Servo De Deus Ótimo Mas Lembre-se Que Satanás Também é Os anjos Também são Todas As Pessoas Neste Mundo De certo modo Servo Servo De Deus Ele está mostrando Como ele desceu Foi para servo Depois ele desceu mais Para onde ele foi Hein A si mesmo Se esvaziou Assumindo a forma De ser Tornado semelhante Ao homem Desceu mais Os homens foram feitos Um pouco menor Do que os anjos Ou Do que Elohim Essa é uma dificuldade Na tradução Mas ele é um pouco menor Depois ele desceu É onde Aí teve Um homem morto Ele veio Para o campo Da morte Desceu até A morte Homem morto Mas ele desceu mais Na vileza Morte De cruz Não existe Morte Mais humilhante Ele foi Para a vileza Da cruz Aqui não podia descer mais É para onde nós Precisamos ir É para a cruz Ele foi crucificado nu Ele foi crucificado nu Todo o trabalho de Cristo É esse aqui É o esvaziamento Para nos alcançar Porque nós estamos Cheios Da tentação De ser como Deus Nós temos Uma coisa dentro de nós Como Deus sereis Isso faz parte Do pecado Da queda Ele chegou até aqui E ele não podia fazer mais nada Você imagina Que ele Voluntariamente Se deu Para chegar Num ponto Que eu não sei entender Quando a Bíblia fala A morte de Cristo Como Cristo Sendo Deus Morre Eu não entendo Mas isso é tão sério Que Jesus Cristo Não ressuscitou Ele foi ressuscitado Ele fez tudo Mas a ressurreição Não é dele A ressurreição É do Pai Ele esvaziou-se Ele esvaziou-se Ele esvaziou-se E aí quando chega No versículo 9 Ele diz Pelo que também Aí você vai verificar A volta Deus o exaltou Sobremaneira E lhe deu um nome Agora você vai verificar Uma coisa Ó Um nome Acima Todo nome Aqui está o nome De Deus Aqui está o nome Do Pai Aqui estava o nome De Cristo Aqui estava o nome Do Espírito Santo Deus Mas o nome De Jesus Aí é onde o negócio Aí é onde o negócio Aperta Está acima De todo nome E está acima Do nome Do próprio Pai Quais? Porque está escrito Não fui eu Que mentei esse negócio Porque também Deus O exaltou Soberanamente Ele deu um nome Acima De todo nome E aí Ele vai dizer Para que Ao nome De Jesus Se dobre Todo o joelho Céu Na terra Não sei Onde será Embaixo Da terra Recentemente Andaram Cavucando Aí na terra As sondas Começaram a Pegar Choro E grito E ranger De dente A mais De Sete Oito Mil Metros De Profundidade Não sei O que é isso Não sei Não sei Onde fica o inferno Não sei Porque eu sei O que a Bíblia diz Eu estou dizendo Que aqui está Deus E aqui está Jesus Sim senhor Está vendo agora? Se virar aqui Atrapalha Aí o outro aqui Dá para ver? Está Show Show Então você tem Esse vetor aqui É o vetor Do esvaziamento Que foi feito Por Jesus Esse vetor aqui É o vetor Da exaltação Que é feito Pelo Pai Nós temos que entender Duas coisinhas Cristo Cristo É A natureza divina Deus É O Pai O Cristo E o Espírito Santo Cristo É a natureza divina Do filho O filho de Deus Mas quando ele Veio aqui A terra Eu vou botar aqui De lado Cristo Jesus Nós temos aqui A natureza divina E aqui A natureza Humana Tá Cristo Jesus É Deus Homem Cristo Jesus É Deus Homem Quando você for ler a Bíblia Procure verificar Eu sei que depois Houve muitas traduções Houve muitas 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 cópias Às vezes O O copista Escutava Um O O ditador Dizia uma coisa Ele escutava E escrevia outra E você vai verificar E você vai verificar Que algumas Bíblias Têm essa dificuldade Por causa do Do manuscrito Mas tem uma certa lógica Na história Cristo Jesus É Deus Homem Que vai até a cruz Lá na cruz Ele se encontrou Conosco Porque Porque ele nos atraiu A ele Cristo A natureza divina Você não vai encontrar Na Bíblia Dizendo assim Eu fui crucificado Com Jesus Você não vai ver Você diz assim Eu fui crucificado Com Cristo E Jesus É o que derrama O sangue Porque Deus não tem sangue Sangue É do homem O homem puro Depois daqui Muda Depois da ressurreição Ele passa a ser Jesus Cristo O que tem a ver isso? Tem a ver com esse nome Aqui Aqui É homem Deus Aqui é Deus homem Encarnado Na terra Aqui é Deus homem Exaltado No céu E o nome Preferencial Não é o nome Da divindade É o nome Da humanidade Isso me traz Uma observação De que a trindade Foi modificada Antes você tinha A trindade Toda em espírito Numa dimensão Diferente Da terceira dimensão Porque nós Seres humanos Vivemos na terceira dimensão Cumprimento Altura e largura A trindade Vivia Numa dimensão Que eu não Posso Dizer Qual é Quarta dimensão Quinta dimensão Não sei Hoje Até o professor Não sei se está aqui Tá Júlio O professor Júlio Uma vez me falou Sobre os cientistas Que estavam usando Quantas dimensões? Muitas Eu sei que Na astronomia Eles já usaram Cinquenta dimensões Matematicamente Falando Eu não sei Qual é a dimensão De Deus Eu sei que A dimensão De Deus É tão Indescritível Que não tem Dimensão Que possa Descrevê-la Mas Você vai verificar Que Agora Lá na trindade Nós temos um homem Forever Para sempre Quando Filipe Estava sendo Apedrejado Ele levantou A cabeça Para Para o céu E o que Que ele viu? Hein? O Senhor Jesus De pé Ele viu Um homem E esse Homem Que está Para sempre No céu É Deus E esse Homem Que está Para sempre Nos céus Tem As marcas Da cruz Indelevelmente No seu corpo Ele desceu Para nos encontrar Aqui E agora Ele nos Pega E ele Vai nos Levar Para cá Para que Nós estejamos Assentados Nos lugares Celestiais Em Cristo Jesus Ou Em Jesus Cristo Aqui Este caminho De esvaziamento É Deus É Deus Fazendo Tudo E para nós Nós Fazendo Tudo Vamos continuar A caminhada E toda Língua Vai confessar Que Olha só Olha só Jesus Cristo Eu Fico Brabo Quando O tradutor Tira O artigo Daqui Quando O tradutor Tira O artigo Daqui Ele Ele Não É Senhor Ele É O Senhor Eu Tenho Impressão Que O tradutor Que Traduziu Isso Aqui Botou Senhor Ele Tem Um Pezinho No Humanismo Ele Quer Um Pouquinho Ainda Da De Querer Ser Deus E Toda Língua Confesse Que Jesus Cristo É O Senhor Para Glória De Deus Pai Eu 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 Me Lembro De Elvis Presley O Grande Cantor Ele Começou A vida Dele Numa Igreja Na Christchurch Ele Tinha Uma Voz Privilegiada Vocês Vocês Se Quem Conhece Quem Gosta Do Elvis Depois Ele Se Empolveu Numa Queda Moral Ele Teve Muitos Problemas Ele Entrou Na Droga Mas Chegou Um Momento Em Que Ele Está Cantando Lá Nos Estados Unidos Eu Tenho Impressão Foi Na Califórnia Ele Está Num Show Já Bem Debilitado Foi A Última Vez Que Ele Cantou Em Público E Começaram A Dizer Elvis Is The King Is The King Elvis É O Rei E Você Se Você Pegar Este Vídeo Você Vai Ver Ele Fazer Assim E Diz Diz Assim Jesus Is The King Only Jesus Is The King Somente Jesus É O Rei Somente Jesus É O Rei Eu Tenho A Coleção Do Elvis Cantando Depois Em Casa Os Hinos É Que Ele Deixou De Cantá-los Ele Ele Já Canta Com A Voz Macerada Mas Nunca Mais Os Organizadores O Convidaram Para Que Ele Cantasse E Ele Veio Morrer Se É Que Morreu E El Está Vindo Mas Ele Ele Deixou Uma Lição Ali Eu Posso Até Sair Do Trilho Mas Se Jesus É O Meu Senhor Ele Fará Tudo Para Me Restaurar E Toda Língua Confesse Que Jesus Cristo É O Senhor Para Glória De Deus Pai Acabou Aí Não O texto Não Acabou Assim Pois Amados Meus Ele Volta Para O Versículo 5 Ele Diz Assim Vocês Tenham O Mesmo Desprendimento Que Houve Em Cristo Jesus Mesmo Esvaziamento Assim Pois Amados Meus Como Sempre Obedecer Essa palavra Desenvolvei A Minha Salvação Sem Dúvida Sem Dúvida Eu Fui Salvo Mas Eu Estou Sendo Salvo E Eu Serei Salvo Eu Fui Salvo De Modo Monérgico O que Significa Monérgico Deus Fez Isso Sozinho Papai Mamãe Me Geraram Sozinhos Eles Nem Queriam Que Eu Nascesse Eu Sou O Rapa Do Tacho Mamãe Estava Com 43 Anos Já Tinha Tido Sete Filhos Oito Filhos Dois Tinham Morrido Tinham Seis Vivos Eles Não Queriam Mais Mas Preparo E Há Uma Lei Que Funciona Há Uma Lei Que Funciona E Nasci Eu Eu Nasci Porque Quisesse Não Eu Não Nasci Porque Quis Mas Depois Que Eu Nasci Eu Passei A Ter Uma Relação De Reciprocidade Eu Tinha Fome Mamãe Me Dava O Peito Eu Mamava Ela Me Trocava E Depois Nós Fomos Desenvolvendo Relações Até Que Eu Fui Tornando Mais Independente Mais Necessária Relação De Reciprocidade E Aí Vamos Amadurecendo Ok Ninguém Nasce Espiritualmente Porque Quer Nascer Mas Quer Nascer Porque Deus O Quis Que Ele Quisesse Lembrando Da Nossa Oração Lá Do Princ Aí Ele Diz Assim Porque Deus Desenvolver A Vossa Salvação Como Porque Deus É Quem Efetua Em Vós Tanto Querer Como Realizar Segundo A A Sua Boa Vontade Não É Que Deus Faz Uma Parte Nós Fazemos Outra Parte Mas É Que Deus Faz Tudo E Nós Fazemos Tudo Porque Aqui Existe Uma Coisa Que É A Planária Lembra Da O Momento Em Que Há Uma Identificação Cristo Eu Em Cristo E Cristo Em Mim O Que Eu Faço É Cristo Que Faz Quer dizer Que Quando Eu Peco É Cristo Que Peca Não Mas Ele Não Se Retira De Mim Quando Eu Peco Ele Pode Entristecer Se Porque A Minha Natureza Terrena Ainda Vai Precisar De Salvação Eu Fui Salvo Da Condenação Do Pecado Eu Estou Sendo Salvo Do Poder Do Pecado Pela Vida De Cristo E Eu Serei Salvo Da Presença Do Pecado Com A Vinda De Cristo E Com A Minha Total Glorificação Aí Completa A Salvação Aí Completa Sim Senhor É Eu Vim aqui A parte De Desenvolver A Salvação Da Ideia De Alguma Coisa O Que Está Sendo Feito Ao Correio Né É Assim Eu Vim aqui Eu Pessoal Isso Eu Sou Muito Relato Com Esse Quisito Mas Eu Vendo Por Exemplo Os Coreanos Aquelas igrejas Coreanas O Pessoal Leva Muito A Sério Esse Negócio É Eles Tirem Uma Férias Deles Muitos De Várias Igrejas E Fazem Um Retiro De Trinta Dias E Ficou Orando Trinta Dias Numa Sela Então Eu Fico Pensando Quanto É Da Característica Desse Pouco E Quando Que É Da Minha Característica Pouco E Onde Que Entra Deus Nisso Com O que Que Eu Relato Em Relação A Dias Estou Falando Por mim Sim Seja Um Problema Só Meu Essa Diferença De Intensidade Dessa Desse 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 Processo Da Salvação De Dias Estão A Quilômetros O Primeiro Problema Que Eu Vejo Aí É Que Nós Nos Comparamos Eu Acho Que Há Uma Medida De Fé Dada A Cada Um Segundo A Proporção Do Dom Da Graça De Deus A Cada Pessoa Não Posso Garantir Que Porque Eles Fiquem Trinta Dias De Oração Eles Sejam Mais Espirituais Do Que Você E Tem Um Risco Até De Ser Tão Espiritual Que Se Orgulhe Da Sua Espiritualidade Não Estou Julgando Ninguém Só Estou Levantando Hipótese Eu Tenho Mais Medo Da Minha Espiritualidade Do Que Do Meu Pecado E Vou Dizer Por Que O Meu Pecado Me Faz Correr Para Onde Eu Preciso E A Minha Espiritualidade Me Dá Minha Não A Do Espírito Me Dá A Tentação De Achar Que Eu Sou Especial Eu Tenho Essa Tendência Eu Não quero Me Comparar Com Ninguém E Eu Quero Que O Senhor Opere Em Mim Tanto Querer Como Realizar Eu Busquei Muito Tempo Experiências Como A De A De Moody A De Finney Eu Queria Experiências Experiências E Um Dia O Senhor Me Disse Eu Não Te Chamei Para Ser Moody Eu Te Chamei Porque Você É Glênio E Eu Virei E Me Manifestarei Na Sua Estatura Do Jeito Que Você É As vezes Eu Temo Que Nós Leiamos Essas Histórias E Essas Coisas E Queiramos Essa Coisa Toda Não Eu Não Quero Isso Eu Quero Cristo Dentro Da Minha Dimensão E Ele Realiza Em Mim Tanto O Querer Como Efetuar O Temperamento De Povos Ele É Muito Interessante Por que Deus Escolheu O Judeu O Judeu Nunca Foi Um Povo Adequado Ele Sempre Trabalhou Com Um Remanescente Muito Pequeno No Tempo Do Profeta Oséas A Minha Impressão Que Não Tinha 5% Era um Povinho Muito O Resto Tinha Se Prostituído A Ponto De Ele Fazer Uma Linguagem Tão Violenta Com O Profeta Levar O Profeta A Casar Com A Prostituta Para Mostrar O Que Era O Amor Então O Que Eu Entendo Queridos É Que Para A Salvação Da Minha Alma Eu Preciso Depender Totalmente Do Senhor Para Que Ele Eu Ia Botar O Negócio Para Ligar E Não Botei Acho Passei Do Tempo Temos Que Ser Esvaziados Para Poder Ser Cheios E Esse Processo É Um Processo Individual Sim Senhor Agora Já retrassei Um Pouco Porque Já Está No Verso 13 Mas Aí Quando O Senhor Falou Do Artigo O Senhor No Verso O Se Tem Que Colocar Lá Eu Pesquisei Na Bíblia Em Espanhol Sempre Eu Faço Isso Enquanto Tem Um Problema Assim Um Problema Mas Uma Diferença De Tradução E Que Dá Uma Boa Notícia Que A Espanhol Fala E Toda Língua Declar Que Jesus Cristo É Senhor Então Senhor Tinha Ação É 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 As Versões Mais Antigas Elas Elas Usam Essa Questão Eu só vou A NVI Em Toda Língua Confesse Que Jesus É O Senhor Tá Bom Há Muitas Traduções Que Retiram Eu Vou Só Dizer Uma Coisa Aqui Não Me Levem A Mal 1945 Eu Nasci 1945 Foi o Fim Da Segunda Guerra Mundial 1945 Foi o Início Da Das Sociedades Bíblicas De Eruditos Maçônicos Eu Só que Gostaria que vocês um dia pudessem estudar As duas igrejas mais perfeitas do Apocalipse Onde tem a sinagoga de Satanás E a sinagoga de Satanás é exatamente esse lugar Onde a imitação Confunde a realidade O humanismo confunde muito com o cristianismo Há uma confusão Eu posso dar uma esmola E você não vai interpretar Se a minha esmola Foi dada Para eu me projetar Ou por causa da obediência ao Senhor Isso ninguém pode ver Eu dou um Faço uma Um depósito para uma obra social E Com que objetivo Com o objetivo De glorificar ao Senhor Ou Um objetivo de me projetar Não dá para saber Mas o Senhor sabe E o meu coração também sabe Então nós precisamos entender O que que é isto O que que está por trás Dessas traduções Se eu só chamei a atenção Porque Muitas vezes nós Comemos gato por lebre E Deus Nos quer totalmente Dependente dele Totalmente Ele fazendo tudo E nós fazendo tudo O que ele objetivamente Realiza em nós Fala um pouquinho mais alto Essa época que você falou Que houve essa infiltração Desse pessoal Nesses centros De vidro Foi a época Que eles também invadiram As faculdades teológicas Americanas Que eles Deu no que deu As faculdades teológicas Tinha um princípio E depois Até 40 50 É Eles começaram Esse processo Eles começaram Esse processo Com a alta crítica No século 19 E ali eles foram Introduzindo E vagarosamente Foram introduzindo Mas a partir Da segunda guerra mundial É que o negócio Ficou Escancarado Bem feio Foi a época Do empoderamento Da mulher Do enfraquecimento Do homem Hoje nós temos Um homem Nas casas Paspalho Uns homens Fracos Não estou dizendo Que tem que ser Homens Mandões Mas Nós vimos aqui O Abner Não Kaleb Vimos Abner Chegou agora O Kaleb Falando Kaleb Falando Que Quando os homens Cantam Menos Na igreja As vozes Das mulheres Sobrepujam Eu dei um amém Ali Ninguém Escutou Porque É isto Que está acontecendo Eu Eu acho Que a mulher É importantíssima Mas o homem E o trabalho Do homem O ministério Bíblico É ministério Com homens Quando os homens Não é homens Mandões É homens Servos É homens Que abaixam Para lavar Pé Como Jesus Cristo Fez Mas homens Que se prontifiquem A fazer A obra Do Senhor Homens Que se dediquem A ensinar A criança Hoje as crianças São ensinadas Por mulher Você acha Que essa ideia Não vai Influenciar Na mudança De 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 gênero Isso tem tudo a ver Está faltando o homem Está faltando o homem Eu não estou dizendo Macho Em si mesmo Mas homem E Que o Senhor Trabalhe conosco E que nós Respondamos A esse trabalho Do Senhor Para sermos Nós estamos Na nossa igreja Mexendo Com uma ideia De presbitério E tem tido Reações Há reações Há reações Mas Mas A ideia É Homens Levantados Pelo Senhor Para fazer A obra Do Senhor E Esse grupo Aqui É um grupo Que representa Alguma coisa Que Deus Está fazendo Eu não sei Mas Deus Está fazendo E que Deus Faça mesmo E Ele sabe Fazer Agora A salvação Da nossa alma Meu irmão É Um processo De Desconstruir Todo este Tel Todo este Armazenamento Toda esta coisa Que tem de Maldade Na nossa alma Eu soube ontem Eu não estava aqui Que houve um momento De brincadeiras Brincadeiras fazem parte Nós temos que ser Descontraídos Mas Uma quinta Gravidez Do menino Que é Trabalhador Não é? Ali Aí foi aquela Brincadeira toda E de repente Ele Levantou A posição E disse Quero pedir perdão Aos irmãos Pela brincadeira Porque Isso é o Espírito Santo Trabalhando Isso é o Espírito Santo Trabalhando Nas nossas vidas E mostrando Quando a gente Pisa na bola Incomoda Outro dia Eu contei Uma piada Lá na meio Dos parentes Uma besteira Que a gente Fala assim Depois o Espírito Me incomodou E disse Não saia Da vossa boca Nenhuma palavra Torpe Palavra torpe Irmãos Não é Simplesmente Palavrão Palavra torpe É peixe podre É aquilo Que cheira mal Que desagrada Que fere Que não edifica Eu tive que pedir Gente Por favor Releve a velhice Não é caduquice Mas me perdoe E nós temos que Pedir perdão Uns aos outros E nos perdoar Meus irmãos A obra da salvação Da minha alma Ela Tem sido Dura Mas eu sei Que ele não desiste De mim E ele vai Completar É Tem algumas pessoas Que dizem Não Eu já fui salvo Pronto Tá ótimo Já fui salvo Pronto Mas não acabou Não O senhor Vai Vai tratar Com cada assunto De cada um De nós Para que nós Cada dia Cresçamos Até a estatura Da varonilidade De Cristo Sabendo uma coisa Não tem diploma Vai dizer assim Já estou Se disser Já estou Santo Sai de perto dele Que É um presunçoso De Jesus E aí E aí E aí E aí E aí